Construída a 120 quilômetros de Porto Velho, a usina hidrelétrica de Giral conta com um reservatório com mais de 250 quilômetros quadrados, 50 turbinas tipo bulbo e ao final da obra deverá produzir cerca de 3.750 megawatts de energia. Capacidade essa que corresponde ao abastecimento de mais de 9 milhões de residências. Hoje das 50 máquinas que é o projeto, nós estamos com 45 máquinas em operação. Estamos com 45 máquinas e com adiantamento de dois meses em relação ao cronograma. Essa 45 era para a gente entregar no final de outubro, nós estamos entregando agora. A construção teve início em 2008 e o cronograma da obra está dentro do planejado. A meta final é a gente conseguir colocar as 50 máquinas até o final do ano e já na operação comercial, ou seja, conseguir dar anel, autorização para a operação comercial. Porque na verdade você quando coloca uma máquina em operação, você sincroniza a máquina, ela já está alimentando o sistema em teste, mas ainda não está autorizada pela ANEL, a operação comercial. Então por contrato, com 33 máquinas eu já garanto a energia assegurada para o sistema. E com 33 máquinas eu já consigo garantir o 2.200 megawatts médio, que é a minha garantia física, a minha energia assegurada. Isso eu já consegui com 33 máquinas e eu consegui isso com 6 meses de antecedência. Então agora as outras máquinas é só para completar o cronograma. E para as outras máquinas a gente deve fazer a montagem eletromecânica da última máquina no final de outubro. De acordo com o diretor de operação da Energia Sustentável do Brasil, após a entrega das 50 turbinas ao final deste ano, a capacidade total da usina corresponderá a quase 4% da energia hidrelétrica de todo o país. Ao ser questionado sobre os riscos reais de um possível apagão em Rondônia e Acre, o diretor descartou qualquer hipótese de falta de energia nos dois estados. Às vezes existe sempre uma preocupação. Poxa, com duas mega usinas no Rio Madeira, pode faltar energia para nós aqui? Eu posso garantir o seguinte, que não vai faltar. Não tem motivo para faltar. E eu posso explicar porque nós temos alternativas de alimentar o Acre via sistema back-to-back, que alimenta através das usinas do Madeira. Você tem alimentação via Mato Grosso, você tem um transformador especial que você consegue também transmitir direto da geração do Madeira para o sistema do Acre. Você tem a geração do Samuel, ou seja, você tem uma geração bastante robusta, de forma que essa alimentação é maior do que o consumo do Acre Rondônia. De acordo com os dados operacionais de geração e consumo da ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, em 2015, a usina de geral foi destaque como terceiro lugar no ranking de geração média hidráulica no país, atrás apenas de Itaipu e Tucuruí.